Teri, explica então o que você veio fazer aqui nas Nações Unidas durante a Assembleia Geral, esse mês de Assembleia Geral. Bom, eu vim participar de um programa das Nações Unidas para jornalistas de países em desenvolvimento. Esse programa se chama Rea Malfarra, é um programa que trouxe esse ano 11 jornalistas de diferentes países. Eu vim para representar o Brasil nesse programa. Nesta terça-feira é o primeiro dia dos debates de alto nível da Assembleia Geral. Você acompanhou o discurso da presidente do seu país, o Brasil, Dilma Rousseff? Eu acompanhei e foi emocionante para mim, porque eu sempre acompanhei o trabalho da ONU. No Brasil acompanhava de perto as discussões sobre a Assembleia Geral, as discussões sobre o Conselho de Segurança. E ver uma abertura de Assembleia Geral com o discurso da presidente do meu país é como se eu fosse um jornalista de futebol e estivesse cobrindo a Copa do Mundo. É um momento histórico na minha vida, é bem importante e emocionante. O secretário-geral da ONU, Bang Moon, recebeu você e os outros colegas, jornalistas de outros países que participam desse projeto. Como é que foi o encontro com o Bang Moon? Quais foram as suas impressões? Olha, foi um encontro curto, mas foi ótimo. As minhas impressões foram de que ele é extremamente agradável, é uma pessoa gentil, ele é a definição da diplomacia. Quando a gente diz que alguém é diplomático, tudo o que a gente quer dizer com isso está ali encarnado na pessoa do secretário-geral, o Bang Moon. Porque ele realmente tem um comportamento que é impressionante. Como ele é educado e ao mesmo tempo simpático e cordial e ao mesmo tempo ele consegue transmitir as mensagens que ele quer. Isso foi o que mais me chamou a atenção. A gente está vendo atrás de você vários carros de polícia. Já sentiu que nessa semana a movimentação em Nova York muda por causa da Assembleia Geral? Nossa, a movimentação muda completamente. Eu passei três semanas antes da Assembleia Geral aqui em Nova York e já deu para sentir uma diferença tremenda. Várias ruas ficam fechadas, o trânsito fica um caos. Mas em compensação tem uma parte interessante dessa movimentação toda que é ver as delegações de todos os países. Você vê gente falando todas as línguas possíveis, atravessando a rua com as mais diferentes roupas, isso é muito legal. Nova York em geral já é assim, mas nesse período de Assembleia Geral isso é elevado ao extremo. De uma forma bem resumida, o que você vai levar para o Brasil dessa experiência nas Nações Unidas? Eu acho que primeiro eu vou levar uma experiência de vida sensacional. Diversas experiências emocionantes, interessantes para mim. Mas acho que eu vou levar também um grande crescimento profissional por entender melhor como a ONU funciona, acompanhar de perto os trabalhos da organização. Saber quais são os desafios, porque conversando com os representantes da ONU a gente consegue entender realmente quais são os grandes desafios que a organização enfrenta. E acho que isso vai me ajudar a fazer melhor o meu trabalho como jornalista. Vai me ajudar melhor a comunicar as diversas mensagens que eu acho que são as mais interessantes e que eu acho que tem que chegar ao público em geral. Vai me ajudar! Tchau! Tchau! Obrigado.